Em 1793, uma cabeça decepada é entregue a uma jovem artesã. A jovem vinha recebendo cabeças há alguns anos, mas, dessa vez, ela reconheceu as mechas ruivas ainda misturadas ao sangue e ao rosto, e que mesmo naquela situação mantinha-se belo. Aquela cabeça era de Maria Antonieta, sua amiga. A jovem artesã se chamava Mary Groscholtz, e as cabeças começaram a chegar no começo da chamada Revolução Francesa. Com seus talentos para fazer esculturas em cera, ela havia, anos antes, se aproximado da família real, tendo servido, inclusive, como professora de artes para ela. Por sua aproximação com a família real, ela também poderia se tornar um alvo dos revolucionários e ter a própria cabeça cortada. Por isso, ela aceitou o mórbido serviço de esculpir as cabeças de seus próprios amigos e conhecidos. Anos mais tarde, ela iria para a Inglaterra, chamando a atenção para sua exposição de esculturas em cera. E passaria a ser conhecida por um nome que até hoje é reverenciado. Madame Tussaud. Bom, mas o que a história da Madame Tussaud tem a ver com toda a treta atual do Twitter? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, claro, já deixa a curtida aqui no vídeo para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísola e você está no Como a Mente Funciona, onde falamos sobre filosofia, psicologia, neurociência e muito mais. Elon Musk mal comprou o Twitter e a coisa já explodiu com polêmica. Uma quantidade enorme de funcionários saiu da empresa, o sistema de verificação mudou, teve gente fazendo fake verificados do próprio Elon Musk e assim por diante. Aliás, a polêmica já tinha começado muito antes, quando ele disse que compraria empresa e depois voltou atrás, falando da quantidade de bots na plataforma, mas no final das contas acabou comprando mesmo. Com a grande quantidade de funcionários deixando a empresa e com as mudanças radicais na plataforma, a rede chegou a apresentar instabilidade durante diferentes períodos. Para citar uma das grandes confusões causadas pelas mudanças, podemos falar do caso da Elilili. Com a possibilidade de se comprar a verificação pelo preço de 8 dólares ao mês, diversas pessoas começaram a criar contas fake e depois verificá-las. Tá de brincadeira, né? Tão julgado aí, foi noob demais, mas enfim. Com isso surgiu um perfil fake da empresa Elilili, que simplesmente divulgou que a sua insulina agora era gratuita, o que fez com que as ações da empresa caíssem no dia. E esse embrólio fez com que outras empresas do setor farmacêutico parassem de fazer propaganda na plataforma. E Musk logo anunciaria outro tipo de validação. E depois voltou atrás de voltar atrás e já não sei mais nada. Tá uma bagunça danada esse negócio. Mas pra além de toda essa bagunça, podemos nos perguntar por que que Elon Musk teria interesse em adquirir um negócio assim? Sabemos que ele já era um ávido usuário da plataforma, mas ela também já carregava suas próprias polêmicas. Peter Zetko, por exemplo, era chefe de segurança da rede e afirmou que, apesar de seus avisos à diretoria, o sistema de segurança de dados era ridículo. Ao depor no Senado, Zetko afirmou. Eu estou aqui hoje porque a liderança do Twitter tem enganado o público, os agentes da lei, reguladores e até mesmo a sua própria diretoria. Eles não sabem quais dados possuem, onde eles estão e de onde eles vêm. Então não é surpresa. Eles não podem proteger tais dados. Não importa quem tem as chaves, se não há fechaduras. Fora esses possíveis e gravíssimos problemas de segurança, o Twitter também é conhecido pelo seu nível de toxicidade, o que também ajuda a afugentar anunciantes. E afugenta gente como eu também, não sei a ter paciência nenhuma com o Twitter. E disso nasce mais um problema. Como que as tais fake news são tratadas na plataforma? Segundo os relatos de Zetko, agentes internacionais se infiltraram na rede sem muitos problemas, tornando possível que informações que deveriam ser confidenciais fossem usadas para fim político, por exemplo. Somam-se a isso questões que parecem contraditórias. Por exemplo, enquanto Trump foi banido por espalhar desinformação, outros perfis ligados a grupos terroristas continuaram na plataforma. No caso que ficou conhecido como Twitter vs. Temner, existe a acusação de que a plataforma facilitou um ataque terrorista em Istambul em 2017. A empresa, claro, alegou que não pode ser responsabilizada pelo comportamento de seus usuários e ressaltou que ela instaura políticas antiterroristas. No entanto, a contradição parece ser em comum não apenas o Twitter, mas outras plataformas se defendem alegando que não são responsáveis pelo conteúdo vinculado nelas, mas agem ativamente ao banir outros tipos de conteúdo. O que, para Elon Musk, representa um cerceamento da liberdade de expressão. Como é uma empresa privada, a americana, é importante ressaltar isso, ela tem o direito a priori de deixar rolar ou não o que quiser. O problema é que a narrativa muda quando eles é que precisam prestar contas. E é claro que não podemos dizer que uma rede está certa ou errada, mas fica bem claro que estamos lidando com comportamentos paradoxais e com problemas que são altamente complexos. Como definimos, aliás, o que é e o que não é mentira? É claro que existem, sim, casos muito claros de coisas que devem ser banidas, mas o problema está justamente no conteúdo que está no meio termo. E com isso adicionamos mais um grande ingrediente nisso tudo, dinheiro. A verdade é que, em última instância, as políticas de verificação sofrem a influência de empresas, que são os verdadeiros clientes das redes sociais. Nós, enquanto usuários, somos apenas o produto das redes sociais. Damos a nossa atenção em troca de um serviço que nos é oferecido de maneira gratuita. Então, tem muita gente inocente por aí que fala que o Twitter ou o Facebook, por exemplo, tem a visão política X, Y ou Z, quando, na verdade, a visão deles é a do lucro. Isso significa também que mesmo os filtros sobre o que é ou não vinculado serão influenciados por aqueles que pagam a conta. O resultado é que existe uma tendência em se banir aquilo que é polêmico na tentativa de se banir aquilo que é falso. Em outras palavras, a tendência é justamente a de privilegiar as visões estabelecidas e de punir as visões divergentes. E claro que a pandemia foi um grande exemplo disso. E, mais uma vez, a ideia é mostrar como que a questão é complexa. E não só mostrar os erros, que com certeza acontecem também. Houve gente divulgando, por exemplo, que a ingestão de água sanitária podia curar o coronavírus. Olha só o perigo disso. Então, claro, verifique-se que a maioria da comunidade científica, e, na verdade, qualquer pessoa com mais de dois neurônios, acha essa informação ridícula e perigosa. Por outro lado, podemos falar do uso das máscaras. Por exemplo, máscaras de pano não servem para muita coisa. O problema é que órgãos de saúde pelo mundo demoraram para admitir que elas não funcionam tão bem quanto outros tipos de máscara, como as famosas PFF2. Mas afirmar algo assim no Twitter também poderia render banimento. Algo parecido aconteceu com o doutor Matthew Knight. Ele é um funcionário e pesquisador da NHS, Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, e fez um tweet falando sobre a necessidade de filtros de ar em bares e pubs. O Twitter baniu a conta dele e negou a reativação depois do primeiro pedido. Ou seja, ele foi banido por declarar algo que até então ia contra a narrativa vigente, mas que era verdade. Outra notícia que acabou sendo banida de diferentes redes sociais foi a de reclamações de Brooke Jackson, que denunciou que vários núcleos de estudos da vacina da Pfizer não estavam sendo inspecionados como deveriam. Essa afirmação é certamente polêmica, mas foi corroborada por imagens e outros relatos. Apesar de ser verdadeira, a informação poderia ser usada por pessoas antivacina. Mas aí mais uma vez fica o questionamento se deveríamos suprimir uma verdade só por ela ser inconveniente. Bom, com um ambiente considerado tóxico, com funcionários alegando que a segurança da própria plataforma é ruim, com polêmicas envolvendo terrorismo e fake news, por que que Elon Musk decidiu se enfiar nessa seara? E aí que voltamos ao caso de Madame Tussauds. Na verdade, poderíamos abrir o vídeo com qualquer cena revolucionária. Todas as revoluções relevantes que já aconteceram têm relações com aquilo que é tanto a benção quanto a maldição do Twitter, a informação. Quando inventamos os sistemas de escrita, certamente houve revoluções que não podemos verificar muito bem. Quando Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel por volta de 1439, ele permitiu que livros e mensagens pudessem ser copiados com maior agilidade e menor preço. Isso alimentou a revolução protestante E foi também um dos fatos mais importantes para acabar com o período conhecido como Idade Média. Quando as cabeças de reis e rainhas estavam caindo na Revolução Francesa, começada em 1789, e parando nas mãos de Madame Tussauds, o mundo via o surgimento de outra tecnologia de comunicação que ganharia cada vez mais importância a partir dali, o telégrafo. Quando em 1895 o rádio surgiu, as guerras se tornavam complexas. E os políticos eram elegidos muito pela voz. O que passou a englobar a aparência física quando a televisão foi inventada em 1927. Aliás, muito se comenta da manipulação do debate Collor vs Lula. E naquela época, uma das grandes manipulações foi com o visual do Collor. A Globo supostamente teria orientado para ele ficar lá menos mal de 5, a cabecinha um pouquinho mais bagunçada, a roupa mais bagunçada, enfim. Conforme a internet ganhou espaço, ela também alimentou revoluções, como a Primavera Árabe, em 2010. Dentro desse universo, o Twitter passou a ser o grande catalisador de notícias. Claro, o conteúdo certamente surge nos mais diversos formatos. Mas o Twitter se tornou uma espécie de substituto para o velho jornal. Mesmo tendo muito menos usuários que o Facebook, por exemplo, é do Twitter que partem várias mensagens que conseguem se infiltrar em outras redes sociais. Quantas vezes você já não viu, por exemplo, um print de um tweet no Instagram. Hoje, como o próprio Musk já demonstrou inúmeras vezes com as suas próprias empresas e com criptomoedas, um simples tweet pode causar ondas gigantes por todo mundo. Ainda é muito cedo para dizer se o negócio se tornará mais lucrativo, se vai ficar menos tóxico, se vai crescer, se vai cair. Mas uma coisa é fato. Elon Musk adquiriu algo forte o suficiente para gerar revoluções e fazer cabeças rolarem. Ele adquiriu o poder de controlar as informações. E muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Deixe seu comentário envolvendo essa polêmica, envolvendo Elon Musk. Já pensou em debater esse tema diretamente comigo e com a nossa comunidade? Aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E aí a gente se vê lá no nosso grupo secreto do Telegram. A gente se vê lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto